Ó, ô Fonfon, vamos fazer, vamos mostrar um pouco dos filmes, do catálogo da Imagem Filmes aí, a gente selecionou alguns filmes da Imagem Filmes pra gente falar um pouco sobre eles e das nossas recomendações, eles estão em streamings e também você pode alugá-los, baixá-los aí pelos próprios streamings, né, pela web e pelo próprio Google também, tem o Google aí, não, não tô falando pra piratear, tá, o Google Filmes, tá, não é pra piratear, dá também, mas assim, eu não tô falando pra fazer, é que eu alugo muita coisa no YouTube, você viu, cara, e eu acho assim... Enquanto é daqui, eu comecei a alugar bastante, quando a gente fazia filme que não tava em streaming nem, o YouTube tem tipo um alugão muito barato. Cara, é muito barato, tem muita coisa. Tipo, a gente alugava filme lá por R$7,90, chega a alugar filme por R$3,90. E eu sempre, eu vejo assim, eu vejo os streamings e vejo os streamings que tem, aí eu falo, qual é o streaming que eu gosto mais pra eu continuar dando dinheiro pra eles, aí eu escolho o que eu gosto mais. Isso aí é uma coisa que eu tava pensando nesses dias do streaming, né, tipo, não é tão caro, se você for pensar que, porra, quando a gente alugar filme, eu lembro que, mano, cada filme custava, tipo, R$12,00, o lançamento era, tipo, R$10,00. Aham, sim. Pô, quatro lançamentos e alugam, dá R$40,00 já. É, o preço de um mês, né, a gente assiste muita coisa, né. Sim, não tô dizendo pros streamings aumentarem os preços, mas que realmente é um preço pra quantidade de coisa que a gente pode consumir muito em conta, é muito em conta. Mas hoje em dia é cinema, né, cinema que tá pegando aí, galera. Vai, vamos pra tier list aí dos filmes da imagem em filmes, tem um belíssimo catálogo aí. Vamos, tier list. Não é isso? Não é tier list, não, é só uma lista. Ah, só uma lista. Fonfon vai falar dos filmes e a gente vai aqui dar o nosso parecer. Então, tier list aí dos filmes do Fonfon. Você quer começar pelos antigos ou já os que estão pra sair no cinema que a galera tem que ficar de olho? Ah, vamos falar dos antigos primeiro. Vai de trás pra frente. Vamos cronologicamente. Perfeito. Calma aí. Os nossos preferidos aí, né. Então, vamos começar aqui, ó. Acho que o primeiro que a gente vai comentar aqui é Festival de Amor, do amor. Woody Allen. Ah, você não tá exatamente de trás pra frente, né. Esse é o último filme de Woody Allen. Ah, não, é que eu tô pela sequência que a gente montou lá. Então, mas você falou que é de trás pra frente. Não, não, não. Eu só falei do... Peraí, eu tô louco aqui, Daniel. Não. Tá todo mundo louco, meu. O que eu falei é, se a gente já comentar dos filmes que vão chegar, ao cinema pela Imagem Filmes, ou se a gente já comentar os filmes que a Imagem Filmes lançou aqui pra gente e que já estão aí pra todo mundo assistir, entendeu? Tá, não vamos de trás pra frente, então. E o que que é de trás? Lá no primeiro, lá do último filme que a gente colocou na lista. Vocês estão enrolendo? Isso é combinado? O que tá acontecendo? Não, não, não. Não, não. Eu jamais conseguiria. Vamos lá. Essa cena aqui com o Paulo Fofão. Vai lá, Paulo Fofão. Lá do último, que eu acho que é Blue Jasmine, não é? Mas é de trás pra frente. Blue Jasmine, tá? Blue Jasmine. Filme do Woody Allen, tá ganhador de Oscar aí. Kate Blanchett. Kate Blanchett ganhando o Oscar. Luiz C. Luiz C. Luiz C. Luiz C. O rapaz lá que fuma, assim, como é que chama ele, Daniel? Ah, o Andrew Dice Clay. Andrew Dice Clay também. Puta, eu gosto muito do Woody Allen. No geral, a Imagem Filmes, tem muitos filmes do Woody Allen aí que a gente vai falar. Esse dos mais recentes é um dos meus preferidos, assim. Acho que tá todo mundo bem. Filmes simples também, né? Como o Woody Allen faz. Mas que você fica pensando nele depois. Vai tatuação da Kate Blanchett, não é? Parece que a atuação do Luiz C. E não foi tão boa. Pois é, tem uma curiosidade. E o Woody Allen aí, ó, picotou-lhe um belo pedaço do que ele fez. E aí ela termina com ele o relacionamento num telefone, né? Exatamente. Ele foi tão mal na cena que ele falou, puta, não. Corta e termina o Kate Blanchett. Fica esquisito. Faz você sozinha. No filme ficou esquisito, né? Ficou esquisito. Quando eu vi ela terminando pro telefone, eu falei, por que tem essa cena, então, né? Cara, o Woody Allen picota muito, né? Os filmes deles. No livro fala muito sobre isso. Dos vai e vens da edição. Então, é possível realmente que o Luiz C. Que tenha mandado mal, que é como ele acredita e como ele fala sobre isso. Depois ele fez até um filme fazendo um cineasta que abusa de uma menina mais nova, meio parecido com a história do Woody Allen. Mas pode ser também que tinha outros elementos que não iam ter sequência no filme que estariam nessa cena. Pode ser isso também. Tô tentando aliviar. Então, é isso, né? Essa lista é muito boa. É uma lista de um filme só. Segue a lista. Pô, bota na tela aí, meu. Não, não tem tela aí. Não tem. A gente tá batendo a entrada que a gente só separou. Então, eu vou poder dizer qual é o meu favorito, que eu não tenho conhecimento da lista. Não, calma. Mas você vai ouvir. A gente vai ouvir a lista. E aí você vai falar, ô, esse aqui eu gostei, esse aqui eu assistia. Certo. Assim que a gente programou. A gente quer te surpreender. É lógico. Estamos surpreendendo. Só pra voltar pra lista. Só pra comentar com a nossa galera que tá aqui já. Com certeza. A Luiza falou que realmente não tinha certeza se era slasher. E disse que vai na sua linha, Humberto. Ah, eu sou uma referência de razão. Exato. Pode ir na minha que é sucesso. Que bom senso. E o grandissíssimo Pedro Mercedes, irmão de Marcela Mercedes. Pedroca. Exato. Tô transformando ele num grande Cris e Greg, que eu sempre cito ele e o nome da irmã dele. Sim, com certeza. E ele falou, eu também te chamo de P. Muito obrigado, P. Aí, tá vendo? Uma amizade. Juntos, PP. Exato. Aí ele falou aqui, ó, PF, Prato Feito. Acho que ele se passou um pouquinho aqui. Não, acho que faz sentido com você. Não, até acho que faz sentido comigo. É Paulo Fons. É PFF. Eu tenho um Fonfon também, então. Vocês já tem um F. É. PFF é o quadrado. Caraca, mesmo sem um Fonfon no meu nome normal, seria PFF. Vocês não sabem o meu nome completo, mas... Fons Fernandes. Obrigado. Por favor, segue aí. Ninguém vai fazer o que com o seu nome? Vai te filiar ao PT? Que merda. Paulo Fons Fernandes. Cara, teve uma aula que... Tem outro nome aí no meio. Teve uma aula de Direito Internacional que eu tava tendo. E aí os moleques fizeram... Era em dupla. Tinha um trabalho em dupla pra fazer. Os moleques entregaram. E aí um professor putaço levantou e falou assim... E os dois moleques chamavam o João... É... Não. Um chamava Vitor e o outro chamava João Vitor. E aí eles colocaram João... Caralho. Eles colocaram João Vitor e Vitor. Só que não botaram um vírgula, não botaram um E. Aí o professor putaço... Quem é a palhaçada que tão fazendo aqui? Quem é esse trio aqui? João Vitor e Vitor. Quem que é esse trio? Aí o cara falou... Não, é a gente aqui. Mas eles fizeram em dupla pra fazer em dupla. Não, é só eu e ele. Mas tem três nomes aqui. João Vitor e Vitor. Quem é o terceiro? Ele... Não, ele é o João Vitor e eu sou o Vitor. Juntos somos João Vitor e Vitor. Cara, essa conversa no meio da aula que era muito engraçada. Os idiotas, né? Juntos somos... Somos Vitor e João Vitor. João Vitor e Vitor. João Vitor e Vitor, né? Juntos... Dois trouxas. Juntos vocês somos dois idiotas, né? É isso que vocês são. O professor muito puta, tá ligado? Deve ficar bravo por causa disso, né? Nossa, é o maior piscineiro, tá ligado? O cara é o maior bravão, porra. Vai lá, Fonfão. Próximo da lista. Como... Que lista lenta. Pelo amor de Deus. Estamos no um ainda. Caramba, meu. Nós só damos uns 15 filmes. Vai terminar nunca. Caramba. Vai, Fonfão. Magia ao luar. Magia ao luar. O de Allen, novamente. Com a... Emma Stone. Esse eu não vi. Emma Stone. Cara... Esse filme... Eu não lembro desse filme, não. Gosto desse filme também. Ele... Ele é um filme que ele tem uma coisa, assim, de vidente, charlatão também. Ele gosta. Ele gosta dessas coisas. E fica no meio do caminho, vai, não vai. Emma Stone arregaçando no Boteco Matias. Vale a pena. Tem uns filmes do de Allen que eles passaram um pouco batidos, mas eles são bons filmes, assim. Eles são filmes que valem a sua tarde. Certo. Entendeu? Próximo filme, Fonfão. Mesmo se nada der certo. Ah, esse é bom. Você gosta... Eu não sabia se você ia lembrar do nome em português desse filme, mas você gosta desse filme. É o Whatever Works, não é? Não, não. Esse aí... É porque a gente tava falando do de Allen, né? Não é o Whatever Works. Esse filme é aquele filme da Keira Knightley com o... Como é o nome do Hulk? Eu sempre esqueço o nome do Hulk. Mark Ruffalo. Com o Mark Ruffalo. Que a Keira Knightley é uma cantora e o Mark Ruffalo é um produtor musical. Ah, sei. Que é baseado no filme Once. Isso, exatamente. Falamos dele esses dias. Não sei se é. Isso é. Eu acho que é irlandês. Acho que é irlandês. E, bom, o filme é baseado nele. É um pouco mais americanizado, né? É um filme... Tem um pouco mais otimista que o outro. Mas ele é uma dessas comédias românticas mais espertinhas, assim, da nossa época. Que eu acho que não fica numa coisa meio bobinha, assim, sabe? Ele vai pra uns outros lugares. E tem o cara do Marron Five, também. Adam Devine. Como o marido cafajeste. Sim. Grande estrela, né? Ele faz ele mesmo. É verdade. Porque ele é muito incrível. É, ele não é ator. Enfim, vai lá. Sin City. Ah, esse eu gosto. Ótimo. Esse eu gosto bastante. Eu gosto bastante, inclusive da linguagem, né? O preto e branco. Às vezes aparece uma cor. Jessica Alba está fantástica nesse filme. Parabéns pra ela. Mas tem Bruce Willis e outros personagens aí excelentes. Até o Frodo tá no filme lá, o Elijah Wood. Não é? É, Elijah Wood. E mostra várias... É um plot... É um multiplot, né? Com várias histórias. E o centro da história é uma cidade do pecado, não é? Tem Clive Owen também. Vários estrelas nesse filme. E esse filme, ele consegue transmitir exatamente o que tem no quadrinho pra tela, tá ligado? Ele é... Tipo assim, é muito impressionante o que eles conseguiram fazer. Porque, putz, tudo podia parecer um pouco esquisito ou não funcionar. Mas, cara, é o mesmo tom. Tem uma coisa meio tarantinesca ali no meio, é um Robert Rodrigues, né? Que, enfim, trabalha muito junto com o Tarantino e gosta dessas coisas também. E ele conseguiu trazer o sentimento que você tem lendo o quadrinho pra tela. Acho que é bacana também. É isso. Baita estética. Próximo filme. Os melhores, talvez, essa liga do meu gosto, claro. Próximo filme, Debilhoyd 2. Esse é o Debilhoyd 2, que é o comedião pastelão aí também, trazendo de volta a nostalgia. Os dois também. Uhum, sim. Não, porque tem um que são mais jovens e são outros atores. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Ele é chamado de três, esse Debilhoyd aí? Não. Não, acho que é uma origem só aí. Próximo filme, Paulo Falko. Próximo filme, Entre Abelhas, indo pro âmbito nacional aí, hein? Fábio Porchat. Fábio Porchat, exatamente. Mais certo. Eu não assisti esse filme, mas você assistiu esse filme? O filme nota 6,73, certo? 6,73. É, o filme Eu Sou Preciso aqui. Ele tem uma premissa legal, bacana, uma conclusão, faltou algum molho ali, tem partes muito engraçadas, mas não é uma comédiona, né? É uma mais dramédia ali. Tem bons momentos, assim. E eu gosto do Fábio Porchat. E quem gosta do Porta dos Fundos, quem dirige é o próprio Ian, né? Que é o diretor do Porta. Inclusive, recomendo também um curta que os dois fizeram, quando os dois estavam começando aí, não eram famosos, ricos, milionários, que é o Um Lobinho Nunca Mente. Que é só o Fábio Porchat caído no meio da sala, assim, o filme. E é incrível. Vai lá, o Paulo Fonfers. Você tem três minutos. O Homem Irracional. Também filme do Woody Allen, filme de crime, com o Joaquim Fênix aí. É bom filme também, passou batido, assim, tipo, não se fala muito nele, mas ele é um filme gostosinho de assistir. E tem, tem, se você gosta de slasher e gosta de morte, ele não vai matar muita gente, mas ele mata com qualidade. Certo. Mata bem. Mata bem. Mata bem. Artilheiro dos gols bonitos. Os Oito Odiados. Isso eu gosto, hein? Eu adoro esse filme. Tipo com o filme de Bang Bang, filme de câmera, excelentes atores, passa basicamente dentro da mesma casa ali, né? Que é um bar. Eu gosto, tem muita gente que não acha muita graça nesse filme, mas eu gosto bastante, viu? Vou te falar que cumpre. Eu gosto também, era uma peça de teatro, Tarantino quase desistiu de fazer, porque vazaram o roteiro, né? Mas executou. Mas aí ele chegou a fazer no teatro? Não, não. Tipo, vazaram o roteiro e ele quase desistiu de fazer tudo. Falando, vou fazer essa merda, pegaram meu roteiro. E aí depois voltou atrás e mandou ver. Que bom. Ótimo filme. Assistam. Tem muita gente que não ouviu, é um dos filmes meio esquecidos aí da Tarantino. Assistam, que é muito bom. Certo, certo, certo. Próximo é Café Society. Ah, esse é do D'Allen também. Do D'Allen também. Tem muito D'Allen. Com o... Como é o nome dele? O Marigodão? Do American Pie? Não, 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 não. É o Adam... Não, é o rapaz lá do cabelinho enrolado, da rede social. Ah, o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, exatamente. É o Mark Zuckerberg que faz o filme. Putz, cara, essa leva toda do D'Allen é uma leva que passou meio batido, assim. E as pessoas... Bom, fora o... Como chama da Cate Blanchett lá? Ah, o Blue Jasmine. O Blue Jasmine, que ganhou o Oscar. Esses foram filmes bons que, puta, por causa das polêmicas do D'Allen aí, a galera acabou não dando atenção. Mas, cara, eles são o D'Allen no seu melhor, assim. Fazendo o que o D'Allen faz. E o... Caramba, eu quero lembrar o nome do Mark Zuckerberg aí, cara. O Jesse Eisenberg. É, o D'Allen é o nome dele, né? É, porque o D'Allen tem essa parada, né? Que parece que os personagens são sempre meio o D'Allens, assim, né? E o Jesse Eisenberg é um baita o D'Allen. Ele é neurótico, ele fala, ele é confuso. E ele tem uma coisa meio grande Gatsby, assim. Mas não da visão do Gatsby já milionário e poderoso. Tem meio que a ascensão do moleque nessa sociedade, com o Café Society aí, nessa sociedade rica lá dos Estados Unidos. E é interessante ver ele subindo e ele tendo que lidar com as coisas de ter vindo de baixo também. É um bom filme. Tem a Menina do Crepúsculo também, esse filme. Ah, é. Não, ela manda bem. Tá muito bem. Kristen Stewart. Kristen Stewart. Próximo filme, Roda Gigante. Muito bom, tá ali perto do Vila Lobos, né? Exatamente. XP. Roda Rico. Roda Rico. Filme com a Kate Wieselich, também filme do D'Allen. É uma história de crime, de amor, de crise de meia-idade. E é, mano, é a Kate Wieselich com o D'Allen, velho. Não tem como ser ruim, assim. São dois gênios trabalhando juntos. Bom, é isso, né? A lista que eu lembro, a gente foi até aí, né? Mais ou menos. Ou não, tô viajando. O que a gente fez na lista? É. Ah, eu acho que mais ou menos não tem mais nenhum. Ah, tem os próximos filmes. Os próximos que vão sair. Que a gente não viu ainda. Só pra indicar o que vai vir. Vem coisa boa aí. Vem coisa boa. Um dos antigos que estão nos slasher, já que a gente tem falando de ursinho pulso, sangue e mel 2. O brinquedo assassino foi pela imagem filmes também. É verdade. Só pra colocar aí no mesmo lugar. O remake. É. Um que já está no cinema, então. Que acho que a galera também tem que ver e é pela imagem filmes. Instinto Materno. Não assiste ainda, mas a premissa dele parece bem interessante. O elenco conta com Annie Hathaway e Jessica Shunstein. Shunstein. O trailer é excelente. Eu acabei de assistir uma série chamada Dan, da Amazon Prime, que fala um pouco dos anos 50 nos Estados Unidos. A Dan, ela está focada um pouco mais na questão racial e tal. Mas é mais ou menos aquele mesmo ambiente, que é um ambiente meio Eduardo Mão de Tesoura, sabe? Aquelas casinhas, tudo bonitinho. Aquela vida, a mulher da casa com a roupinha, vestidinho, bonitinho, vivendo aquela vida pseudo-perfeita, assim. O filme tem esse clima e acontece de que uma das famílias perde um filho e a outra família meio que começa a tomar posse do filho dela como se fosse dele. Porque eles eram amigos e tudo mais. E é um filme de suspense, assim, tensão. O trailer é muito bom. Eu estou bem ansioso para ver. Tchau.